Quando o pecado entrou no mundo Esse pecado causou uma enorme separação Uma separação entre o ser humano e Deus E não só a separação, mas o pecado gera a morte E nos deixa perdidos sem esperança E para resolver essa grande perdição Deus apresenta a salvação Ele envia o seu único filho para salvar e resgatar o ser humano E através disso nos dar a vida eterna outra vez Nós estamos aqui para dizer que nós temos a verdadeira alegria Porque nós temos experimentado A vida eterna de Jesus Essa mesma alegria que entra dentro da sua casa hoje Resgatar a sua casa e a sua família Resolver o problema do pecado Que tem levado você à destruição Por isso que a Bíblia diz em Lucas 19, versículo 10 Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido A única forma que Jesus teve para vir Foi para resgatar a minha e a sua vida Nós estamos aqui para falar que essa verdadeira alegria pode entrar na sua casa também E perdoar os nossos pecados E nos reconciliar com Deus Através dessas canções você irá ouvir a cerca de Jesus Não vamos demorar muito tempo Mas nesse tempo eu quero que você receba a vida eterna na sua casa Que Deus te abençoe Nem um pouco mais um pouco suave